Jogado Aracaju Dois jogadores aí da mesma função William vem pro saco, uma pancada no Serginho Ataca outra vez o Douglas na diagonal Vem o William, responde com o Leal Na diagonal, curta, espetacular Que que é isso? Na munheca, Leal Curtíssima essa bola espetacular O Cubano, olha como joga Esse camisa 9 do Cruzeiro Na zona de ataque Meu camarada, hein Ana Monsa? Ele é alto, ele vai alto Ele tem o braço comprido E tem habilidade